Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera, estamos no quinto episódio da nossa série Instintos Primitivos onde estamos aqui atrás de um track, estamos com o Carlos né Carlos, não manda um salve para a galera aí? E aí rapaziada, aí sim, também estamos com o Antônio, cadê o Antônio? E aí rapaziada, beleza? Tranquilo, a galera aí ó, com certeza merece um 100 likes aí né galera, então hoje nós vamos atrás de o que? disso aqui ó, vamos dar uma furada nesse rabo gordo aqui ó, e é o seguinte cara, eu não sei nem como é que vai ser mas eu acho, ô Carlos, eu sei que vocês tem bastante experiência e tal, mas subir ali em cima eu acho que é mais garantido né? Ou não? Mas como é na flecha pô, é na flecha? Tá bom assim mesmo, na flecha? É, então tá bom, então vamos lá. Ó, peguei queratina aqui, matei um zangão aqui, peguei queratina ó Só que o problema é aquele outro ali atrás também ó, se ele vinha Deixa eu ver, cadê? Ah é, tem dois né? Se aquele ali vinha, vê o nível dele Peguei três queratina ó, Carlos Tu tá onde? Aham Deixa eu levar os bógui pra você fazer a cela Tá lá no... Acho que ele não vai vir não, ele tá meio bom, né? Acho que ele tá lá no bóu Ah, são três níveis no bóu Eu vou fazer a cela já? Eu vou atirar, vou atirar Tá lá no bóu, acho que a queratina tá lá no bóu Não, não, mas eu não tenho nível não Atira nele, atira Ah tá, bota lá dentro, que eu vou ficar então Ah, não, 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 ele bate em mim, cara Bora, Magdalena Vixe, quebrou meu osso já Tá onde? Matou eu Você tá onde? Matou Não deu nem nega, cara Tamo do lado aí, eu já tô vortando, tô vortando, segura ele aí Aqui? Galera, com nós assim, olha cara, tem teto agora na nossa casa Era uma casa muito engraçada Agora tem teto Tá correndo já, ó Tá correndo? Já tá correndo, vai cair Tá correndo aí, tá correndo aí Caraca, velho, o negócio é isso aí, velho O negócio é isso aí, deixa eu cair Vai cair na água, mas vai cair Não, aí vai morrer o fogado, filho do velho E não, então, se ele cair na água, vai morrer o fogado Ah, mas caiu Mas ainda caiu meio Caiu meio aqui em cima da pedra, eu acho que vai dar Deixa eu ver aqui, deixa eu recuperar esse tamanho Ele tá com a cabeça pra cima Espero que não tenha nenhuma piranha aqui É inconsciente, já Ele tá com a cabeça aí pra cima Tem que arrumar Tem piranha, tem piranha, tem piranha Tem piranha Tem que arrumar uns Major Barry agora Tá, tem aqui o... Ah, eu peguei um monte de Major Barry Vem buscar aqui a... eu aqui que eu também vou aí Ah, peraí Porque daí eu já vou de barco aí Pegar o loot meu lá Tem piranha aí, cara Se eu atravessar isso aí, é morte na certa, cara Entendi Galera, vocês viram que o time metal é bom pra caramba, né Já mete flecha, morre e pronto Com nós assim Sem problema Tudo numa boa, igual diz a turma Igual a Rasputia do Norbit Tudo numa boa Tudo numa boa Cadê? Caraca, que sacanagem Mais Zangão Nossa, corre, 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 corre Que tá cheio, corre que tá cheio de Zangão Onde tá o Major Barry? Tá na base? Tem o Major Barry aí dentro? Nossa, o Zangão vai matar o... Tá onde? O Magdalinho O Carlos O Carlos não O Antônio Não sei É o... Eu tô longe Não, mas tá com você ou não? Tá onde, ó? Eu vou pegar aqui O negócio pra fazer a cela também do piteiro Mas o Major Barry? Aí você vai do piteiro Não, não, tá dentro da panela O Major Barry tá dentro da panela Dentro da panela? Botou... Botou o negócio aqui pra fazer a cela dele? Do piteiro? 64 Não, não Eu tô... Eu tô na base ainda não 64 não? Dentro da panela tem altas, porra Não, mas 64 não dá 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 Preciso demais Então eu tô levando o Malmungol Cadê você? Já tem a cela do... Já tem o... As duas queratinas aí que faltam aí pra fazer a cela ou Antônio? Já, já, tô levando aí, tô levando aí Aguenta aí Tá Fazer a cela aí o metrário vai de piteiro Não, eu vou pegar o piteiro pra lá pegar metal E couro E couro não E cristal Vou daí fazer o Spyglass Vamos lá Vamos lá então Bora Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Um minuto Ah, vai fazer a cela, né? Tá chegando já O nosso piteiro doido Tá chegando já? Ah, Magrelinho, porra, tô Magrelinho tem pra canar as árvores e tudo Magrelinho tá afim de morrer mesmo Ah, vai morrer Magrelinho dois Não pode morrer não Já morreu o Magrelinho Vou morrer outro Morre o Magrelinho gordinho Se esse Magrelinho aí morrer também Eu vou ter que fazer uma lápide É, né? Tem que fazer as lápides e tudo Bonitinho Fazer o enterro Magrelinho um, dois, três, quatro, cinco Esse aqui é o dois Esse é o dois Tô eu chegando na base Tô reparei pra recuperar a stamina Cara, esses rios aqui tá perigoso, hein, velho Não é só porque é PVE que vai tá de boa, não, cara Hoje já devo ter matado mais Já devo ter matado mais vinte tartarugas daquela hoje Eu e o Trike É E só deu pra pegar setenta e três Caramba, velho Faltou duas Cheguei Já fez a coisa? Aí já era Cheguei não Tô, tô em frente à base aqui Pra recuperar a stamina de novo Chegou não Chegou não Deitou isso Ó, tô vendo o Magrelinho vindo correndo lá já, ó O Magrelinho lá Vem correndo Vem correndo doido, velho E aí, né, sou muito burro mesmo É ali, ali, embaixo ali, ó Pronto Bora Bora uma Grelinha Vamos lá agora Que daí a gente já pega lá Os itens, eu acho que não Faltou pegar o couro aqui, rapidão Deixa o berrmete aberto que eu vou entrar Aí, galera Toda a base aí E vocês fizeram quantos disso aí? Ontem 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 à tarde Vocês viram o que eu fiz sozinho em dois dias? Mas aqui é o... É, o Carlos 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 Ah, eu não fiz muita coisa não, cara Nossa Ah, eu já fiz A verdade é que a gente teve aqui foi força de vontade, né, Carlos É, mas se fosse de vontade do que? Aí, eu vou dropar aqui Pega aí, ô, Antônio Vamos lá então, cara Aí, essa é a lei Bora Vamos lá então Vamos lá, galera Que a gente vai dar continuidade aí Fecha o portal aí Caramba, velho De óculos ainda Os caras são tão pica, cara Que os caras conseguem fazer óculos Conseguem fazer de tudo aqui Eu peguei só óculos aí, um pronto Você viu qual foi o conceito desse jogo aqui? Ah O conceito desse jogo não é a sobrevivência somente Mas esse aqui é um jogo futurístico, tu sabia? Uhum Muitas pessoas vão falar assim Ah, metralha não tem nada a ver Cara, é um jogo futurístico, né Pode colocar as frutinhas já Eu vi um trailer lá cheio de robô doido Vou colocar a frutinha aqui já Aham Não, essa aqui não, metralha Essa outra aqui Eu tô sem, eu vou ir lá farmar Pronto, coloquei a frutinha ali Agora é só esperar Aí já tô com fome O bicho é tão violento Que ele pega Ele dentro da casa Não usa o narcótico nele não Ô louco Aham Deixa eu ver aqui Onde é que eu morro Usa o seu narco Eu atirei nele por aqui Ele veio aqui Ele me bateu por aqui E aonde eu fui? Cadê o loot? Você achou o loot meu ou não? Sumiu Não, nem vi Deve estar por aí Ah, deve ter sumido Deve estar por aí Sumiu Você foi longe assim? Deve ter sido por aqui que você morreu não Ah, eu dei a volta aqui ó Agora sim Por trás aqui Deve terão com cela Não, mas tranquilo É, ele veio por aqui Me bateu aqui Me bateu depois aqui Me bateu E foi me bater Vou dar um Rolex de piteirão aqui Ah, eu aqui ó Chave, ó Achou? Feitado aqui Pronto Descanse em paz metralha Aqui já era Vamos tirar um print aqui Arrumar isso aí Para armar isso aí E aí tem o trike é Osso É pica Nossa, cara Falar para você Eu particularmente Eu comecei a jogar o Ark E falar Pô, mano Não dá Não dá para jogar Ark Somente Nesse esqueminha aí De farmar na mão Então fala para você Essa base aqui Praticamente Foi eu que fiz sozinho Não foi o negócio Eles mudaram para cá A base já estava estruturada Ah, entendeu Eu particularmente A base que eu fiz lá Eu fiz sozinho Só que assim Não foi dia todo jogando Foram tipo horas Tipo, jogavam Umas duas, três horas Depois no outro dia Joguei umas duas, três horas Dá para fazer Se você pegar firme Mas falar para você Tempo, né Dinheiro Desanima Deixa eu colocar essas Narco Barry aqui E sair fora daqui Senão eu vou morrer Eu estava Hoje mais cedo Eu estava Tamando um Traque lá Perto da base Nível 50 Só que Eu tive que sair Aí perdi Nossa Isso aí é nível 40 Então Dá para ajeitar bem Ah O outro que a gente tinha Era nível 10 A gente tomou nível 10 Demorou quase nada Só Só farmou mesmo Só pegou ele mesmo Para farm Então No caso Quando você está em 2 Em 3 Nossa é muito bom Rende o gameplay Sim Agora galera Quando está sozinho Fala para você Meu Deus do céu Dá vontade de sair Com ele Não rende não Por isso que eu fico Procurando Servir da BR E eu achei lá No seu vídeo Aí eu vim para cá Eu assim O que eu fiz Eu não ia nem Pegar pessoal Para pôr na tribo Eu ia continuar Na minha base Quietinho Encergado E ficar de boa Só que não dá Para ficar sozinho Não tem como Não tem condições Não tem Na real Se é assim No PV é difícil Imagina no PVP Então E o pessoal Não querem saber não Cara O pessoal Se você começar Se você começar Com graça No PVP Eles Raida Mata Eu entrei no servidor Cara Nossa Eu lembro até hoje Eu entrei no servidor Bem quietinho Falei Eu vou ficar quietinho Entrei Fiz minha basezinha E tal Tá meio trik Rapidão Já fiz uns Portão de De madeira Cerquei a base Tudo na boa Ah rapaz Hora que eu Fui dormir Hora que eu voltei No outro dia Cadê a base Deixado no chão Acho que desanima de jogar Vixe Foram com rocket Detonaram a base Aí eu falei Ah meu Aí fui Fiz a base de novo Que eu tava level bom Fui Fiz tudo que tinha que fazer Fiz tudo No outro dia Raidado de novo Aí eu falei Ah tchau É osso Ó só vim trazer As madeiras aqui Ou Caso eu já vou Voltar Vai sair não Daqui a pouco Deixa eu Ah a melhor coisa Que tem pra A melhor coisa Que tem pra você Matar alguns bichos Desse aí É parasauro Os outros que correm O piteiro É a Boleadeira Os melhores Agora eu só uso isso A boleadeira Só pegar aqui Hum já fiz quatro telhados Já são seis Dá pra poder fazer tudo Beleza Deixa eu sair daqui Voltar lá Esse Numberstation Ele é pra refinar madeira Então no caso É No caso ele deixa Ela em formato de troncos Ah tá Deixa eu mostrar aqui pra galera Porque de repente tem gente Que tem dúvida Pra que que Percebe Mas galera aqui Esse daqui É o Numberstation Ele refina a madeira E ele faz wood plank Wood plank Que no caso é madeira fina Já é madeira trabalhada É como se tivesse Eles imaginaram Como se tivesse Vocês podem ver aqui embaixo Eles imaginaram Como se tivesse uma serra Aqui né Você vai puxando a madeira E cortando ela E trabalhando E ela vai tirando Tábuas Tábuas Bigota Aí ó Vocês podem ver Madeira trabalhada Então da madeira bruta Que fica ali no chão Ela sai a madeira Trabalhada Pra tá fazendo Essas paredes Aqui Eu não tenho liberado Se não ia estar mostrando Pra vocês E também dá pra fazer O teto aí ó Tão vendo ó Teto inclinado E tal Fica bem bacana Então é aquela situação Que o pessoal tinha Perguntado pro tio metralha Como que funciona O instinto primitivo Basicamente é tudo diferente Tudo Não tem nada de igual Aqui ao sistema Normal É um primitivo mesmo O nome já diz Primitivo São todas as coisas primitivas No tempo medieval Logicamente que os caras Têm umas inteligências Meia violentas aqui né O cara tá no instinto primitivo Mas tá com óculos né Né Carlos Tá usando um óculos de grau Ainda aí cara Mas isso daí é normal galera Isso daí É o sistema do jogo E muitas pessoas Criticaram Eu vi até Não sei se vocês chegaram A ver o Antônio O Carlos No No sistema do jogo lá Como que eu posso dizer Um comentário no Facebook No grupo de Arca Onde teve até uma discussão Onde o pessoal ficou tudo bravo lá Falando que o jogo é isso O jogo é aquilo Uns falando que o jogo é É Pré-histórico Outros falando que o jogo é futurístico E tal Ah sim Que o jogo é futurístico sim Sim eu vi Eu vi Teve até uma menina lá Que foi bem questionada O pessoal xingou ela pra caramba Que não sei o que Ah é Aquela menina é uma folgada Velho Então É uma folgada Aquela menina lá Ela comenta em tudo É então Mas assim O que que eu notei Assim Os comentários dela Teve um fundamento Né Teve um fundamento Só que ela quer se achar Um pouquinho demais Pelo fato de Ah eu vou entender Eu entendo do jogo Tudo bem Pode até entender Mas não é assim Ah o jogo Ele é futurístico O pessoal pode até falar que não Mas ele é futurístico Desde o momento Que você começou a jogar O primeiro gameplay de Ark Ele já tem um implante né Onde você acorda Você tipo Como se fosse descongelado né Você acaba descongelado E vem nessa era aqui e tal Onde você tem inteligência De construir armas Do zero Você consegue construir do zero Então Não adianta a pessoa falar assim Ah o jogo não é futurístico Porque é O jogo ele é futurístico É uma sistemática futurística Mas meu O jogo ele vai Vai ter uma hora Que ele vai ter que mudar Então A nova atualização Que tá por vir aí No PC Pelo menos eu vi Vai ser estilo Call of Duty Code Você vai colocar o seu exoesqueleto E vai sair voando Vai conseguir Equipar a velocidade extra Onde você vai varar a parede de pedra Entendeu Então vai ser um negócio Bem que apelão Para alguns Mas satisfatórios Para outros Então galera Vamos esperar Não vamos criticar Antes do tempo não E o 6 O que vocês acham O 6-2 aí É Eu acho que ele vai vir Como uma DLC DLC né Tipo A do Aquela De calor né Do deserto né Eu prefiro Que aquilo não venha Para isso E vier de DLC Mas para outro Vai estragar o jogo É Vai sair do Contexto do jogo É então Aí Aí entra aquela questão Galera Que nem o pessoal aqui Que vai assistir o vídeo Eu queria Tá até aberto para comentários Tem dois caras de águia Voando aí perto da base Nossa aí Eles não podem fazer nada né Pegar a gente Jogar e matar Ou pode Pode mas não mata Não mata Ah então tá ótimo Então Então eu fico mais tranquilo Então galera O que que acontece O contexto do jogo é isso O contexto do jogo É futurístico Só que como o jogo Foi lançado No tempo Eu lembro do primeiro Gameplay Do Sirius Sam galera É Inclusive quem não conhece O canal do Sirius Sam É um ótimo canal É só você colocar na busca Do Youtube Sirius Sam BR Que vocês vão ver né Então O que que acontece galera Se você assistiu O primeiro gameplay Primeiro Tô falando O primeirão mesmo Que o Sirius Sam Colocou no No canal dele Vocês vão ver Que o jogo O contexto dele Quando você inicia É É tipo Da era antiga Onde o cara Tem que se virar Sobreviver Mas se você For avaliar Pelo implante Pela inteligência Do cara O que o cara É capaz de construir Das modernidades Que vão evoluindo Cara Aí você já começa A mudar totalmente O conceito do jogo Onde ele fica Naquela situação Que eu falei pra vocês É um jogo futurístico Que vai Modernizando a cada dia Né Cada dia O Ark Vai modernizando Então Espero que a galera Não deixe de jogar Ark Por causa disso né Porque a nova DLC Tá pra vir Então Não sei se vai ser DLC Ou uma atualização Eu acho que vai vir Como DLC né Antônio Provavelmente É então E o C Carlos É DLC né Que você acha Também né Também acho Teve o Escort de Earth Deve ser Ganhar mais dinheiro Não Com certeza né E particularmente O jogo Ele vai ter mudança E a galera Vai questionar muito Vai ter muito mimimi Nos comentários Aqui também Do vídeo Mas galera Comentário livre Deixa suas opiniões Aqui pra gente Já saber O que vai acontecer E Mano Domesticando o track Metralha Oi E tu viu Agora também Que vai ter aquelas Bases aquáticas Boladona né É então Estão falando Isso aí também Que vai dar pra construir Base de base de água Se fosse pra sair Na DLC Então Poderia sair Pelo menos aqui Pro Mapa do Ark Normal Descentralha De Iceland As bases Embaixo d'água Mas Não necessariamente Precisa ser de Atualização Aqui A base Embaixo d'água Poderia vir pra cá Base de tijolo Também né Que eu acho Que vai usar Aquela argila Pra tijolo É então Porque aqui também Aqui já tem o tijolo Aqui no Primitive Plus Vou até mostrar pra vocês Galera Tá vendo essa base aqui É tijolo galera Tijolo refinado Dá uma olhada Aqui pra vocês Vocês estão tomando Bicho aonde? Aqui perto Dessa base destruída Então galera Dá uma olhada Aqui pra vocês Dá uma olhada Aqui É tudo tijolo Tudo trabalhado Aonde eu posso dizer Olha o vidro Aqui Que você tinha falado Antônio Então Esse aí é o vidro Que eu te falei Preciso de cristal Ah sim Pra falar em cristal Eu vou lá Pra poder buscar cristal E essa base Que o cara ia fazer Aqui A base ia ser enorme Ia não né Vai Porque eles Entraram no servidor Tá permitido Demolir em 7 dias Então quer dizer Que eles entraram Eles entraram hoje Entraram hoje Então quer dizer A galera vai terminar Essa base aí E a base Tá ficando bonita Galera Olha Dá uma olhada Na base Então galera No Primitive Plus E PVE Dá pra você construir Aquilo que você quer Galera Com paciência Tranquilo Bonito Chamando atenção Então possa ser Que o Primitive Plus Seja uma forma De você Testar a sua criatividade E tem uns camarada Que joga tanto Que chega a level 37 Rapidinho Em 2 dias E a gente que Tá jogando aqui Eu tô no level 13 ainda Tentando aqui Mas galera Não vou deixar Até o fim do vídeo Eu sei que vocês vão falar Ah metade Deixa até tamar o bicho Vai demorar galera Mesmo estando Corta o vídeo E mostra o bicho Quando ele estiver acordado Então Mas isso daí Eu já vou fazer Sabe quando Quando a gente entrar Pra farmar com ele A galera Vai curtir Um farm Insano com ele E a gente vai mostrar As novidades O nome desse aí Vai ser Qual é o seu nome Pode falar Pode falar o nome Vai ser Jureg 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 Aí vai ser Faz o Faz o Faz o Faz o Não tá vindo Um cristal Um cristal só Não veio um cristal Caramba Mas você bateu No cristal certinho Sim Só tá vindo Pedra Um cogumelo raro Agora Eu acho que é por causa Tem que ser picareta de metal É Você tá com a picareta de pedra Não dá não Mas galera Vou tá finalizando o vídeo Aquele likezinho maroto Que é o meu favorito Tamo junto É nóis E eu acho uma faquinha nova aqui Cadê a faquinha Ah tem faquinha Essa faquinha aí Eu vi Toma ela aí Pessoal Matando geral Galera Galera Isso aqui é a faquinha Do Rambo Aquela que ele põe na boca E sai de dentro Da água Deixa eu ver Essa aí mesmo The Snipe Aí ó Vamos lá Vamos ver Olha Pontinha de pedra Cadê Tem um Não É muita Muita ousadia Tentar matar a tartaruga Né Oh Limestone Que nível ela é 30 Eu acho Eu só tava matando Eu só tava matando Por causa do trike Que tava me ajudando Vamos ver Toma fechada Toma outra fechada Toma outra Toma outra Toma outra Ô Samuel Samuel não Samuel lá Que viagem Ô Carlos Samuel Ô Carlos Oi Fala aí Carlos É Vai deitar Vai deitar Não vai não Faz aí o Aperente aí Pra poder fazer aquela Ah Pra poder derreter o metal A forja A forja Tomei uma pancada Aqui que doeu Só Só pra dar o recurso Depois Preciso de pedra Pedra tem na base Volta lá na base Faz pra nós Peguei metal Pera aí Tão matando a tartaruga Olha tá só em grana Quanto de dano cê tem Ô Carlos 120 eu acho Caramba Tem dano pra caramba Olha lá Vou peguei só da de metal Decepção Matamos Então galera Aquele likezinho Mano Favorito Tamo junto É nóis Valeu Metagame Com mais um vídeo Pra vocês E Vocês mandam um salve Pra galera Que a galera Tá ansiosa Pro salve de vocês Valeu rapaziada Valeu rapaziada